O projeto Água para a África através da liderança e do apoio institucional é um projeto implementado pela Direção Nacional de Agua e Saneamento com o apoio da USAID e que trouxe grandes benefícios para o setor de agua e saneamento. É um projeto que tinha como principais objetivos o fortalecimento dos sistemas nacionais para o melhoramento do planeamento e a tomada de decisões no setor, o apoio para a implementação de sistemas que permitam a recolha de informação e a sua gestão. Ficinas é um sistema de informação nacional de água e saneamento. Tem o objetivo de ser o maior centro agregador de informação, de coleção e gestão de informação e que possa ser útil para o processo de planificação. Houve a necessidade de mudarmos a forma de recolha de informação como fruto de várias discussões com parceiros no sentido de se encontrar uma plataforma sustentável. Adotamos os sistemas mobile, que é uma plataforma livre ou de capa. Este processo iniciou com as formações piloto e depois passou-se para as províncias de Sofala, Manica e Cabo Delgado. Agora estamos na província de Maputo, que é a quarta província a beneficiar desta iniciativa. Nós estamos aqui no campo, em Maputo, para um treinamento de treinamento de treinamento para monitorar e evaluar os pontos de água e sanitaria. Todos os treinamentos recebem Android tablets, e há formos electrónicos que foram preloadados. No final, o objetivo é ter boa qualidade, que é uma data de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento de treinamento. Para a informação chegar até mim, os técnicos dirigem-se ao campo com um tablet e uma aplicação móvel instalada, que, após fazer um levantamento, logo que estiverem conectados à internet, a informação é transferida instantaneamente para o servidor e cheguem até mim. Logo após a chegada da informação, inicia-se o processo de validação da informação, em que corrigimos os campos que não estejam corretos. Podemos verificar quem foi o técnico que efetou o levantamento da informação e, em seguida, é contactado. O processo de recolha de dados do subsetor de abaixamento de água e saneamento, antes, nós fazíamos tudo por via de papéis, considerando a dimensão que o nosso país tem, considerando dificuldades, às vezes, de acesso, de comunicação, era muito difícil nós conseguirmos fazer a recolha em tempo útil, portanto, dos dados que são importantes para nós termos a ideia real do que é que acontece no setor de abaixamento de água e saneamento em Moçambique. Ao optarmos por uma solução de tablets, em que, simultaneamente, tem o potencial tecnológico de registar a informação, de verificar se essa informação está numa primeira fase validada, tirar a fotografia aos ativos que estão a levantar e fazer o registro dessas mesmas coordenadas, sem erros, fez com que a informação passasse a ser fiável, com uma ligação WebSig fez com que, simultaneamente, fosse mais fácil quem faz este trabalho no terreno rapidamente ver no tablet ou no computador o resultado do seu trabalho e, portanto, isso é muito motivador para quem desenvolve, para quem decide. Isto tem, finalmente, a vantagem de ter dados fiáveis para conhecer, efetivamente, os ativos que estão a gerir. e isso é fundamental em todo o processo de decisão. A utilização destas novas tecnologias, portanto, livres, possibilita o setor, portanto, estar mais seguro na perspectiva de que não precisa de alocar anualmente recursos para a renovação de licenças e, por outro lado, permite o setor ter a independência para poder fazer alterações e outros desenvolvimentos. A utilização da base de dados e, em função do povoamento, fontes dispersas e sistemas de abastecimento de água, permite a identificação das áreas com mais necessidades para a tomada de decisão sobre onde alocar recursos para reabilitações e para novas construções. No final, traduz-se no melhoramento da planificação, alocação de recursos para o abastecimento de água e saneamento. E aí 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 E aí